O presidente da SEC afirmou que o comportamento de algumas empresas de empréstimos de criptomoedas é inviável e arriscado para investidores. E dessa vez eu tenho que concordar com ele. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, Gary Gensler, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários de Câmbio dos Estados Unidos, criticou empresas de empréstimos de criptomoedas por oferecerem retornos irreais em entrevista ao Yahoo Finance. Se é bom demais para ser verdade, talvez seja, disse Gensler fazendo referência a retornos sobre depósitos criptos que variam de 4% a 20% e eram oferecidas por diversas empresas e promovidos como produtos seguros a investidores. Pode haver muito risco envolvido, alerta. Seus comentários surgem em meio a uma queda no mercado cripto que fez com que muitas credoras enviassem pedidos de recuperação judicial, incluindo a Voyage Digital e, mais recentemente, a Celsius Network. Apesar de suspender os saques dos clientes, o site da Celsius alega que investidores podem obter retornos anuais de até 18% para depósitos com determinadas criptomoedas, enquanto a Voyage oferece recompensas de 12% para depósitos com um token relativamente desconhecido chamado CAVA. Ambos os sites oferecem altos retornos para depósitos com stablecoins, que são ativos digitais que visam manter o seu preço lastreados a uma moeda fiduciária como o dólar americano. Gensler também destacou os riscos associados a essas moedas. E ele afirmou que o uso principal das stablecoins é ser uma ferramenta de liquidação no setor de finanças descentralizadas de FAE, plataformas financeiras que permitem a concessão e a tomada de empréstimos, bem como a negociação de criptoativos sem intermediários. O presidente da SEC ainda comparou esses ativos digitais a fichas de pôquer que precisam ser reguladas como parte de um ecossistema que não protege investidores e está propenso a fraudes e manipulação. E ora, ora, assim como o sistema financeiro atual, onde a impressão de dinheiro é manipulada, entre outras coisas. E bom pessoal, eu concordo com o presidente da SEC quando ele diz que muita esmola até o santo desconfia. Essa queda do mercado evidenciou muita coisa ruim de empresas e corretoras, empresas prometendo rendimentos extraordinários e corretoras insolventes bloqueando saques por ter usado o dinheiro do investidor e perdido em outras plataformas ou emprestando para outras pessoas. E no final temos um único resultado, que são muitos investidores perdendo dinheiro. Quanto à regulação, não precisamos do Estado para nos proteger das incertezas do mercado. Os investidores precisam aprender com a história e serem responsáveis pela custódia do seu próprio dinheiro. E é isso pessoal, muito cuidado onde você vai investir o seu dinheiro. Muito obrigada por terem assistido e até mais!